Olá galera, meu nome é Calvin Klein, vai me dando aquele like gostoso, vou traçando aqui vendo o vídeo, pois e tal, e vamos lá com o assunto. É interessante que toda cidade tem aquelas lojas boas e tem as lojas longe, então agora aqui no Timor, aqui no Maranhão, do lado do Fial, do lado da capital, é só que tem aquelas lojas boas. Estou rodando com o meu parceiro João Claudino aí, que morreu, e tem muitas lojas dele aí, mas vamos visitar onde é aqui. O Paraíba é uma loja de roupa, que vem de elétrica, calçado, e vou falar um pouco da roupa. Então, paraíba é aquela roupa cara, que você passa o cartão 12 vezes, mas você tá lá, ele é esse, meu olho, aqui tá ligado, os panos. E tem um caruaru, que é aquela seção assim mais top, naipa, ela se envelhece, assim, todo mundo vai lá, as caras de 1, 10, 8, 9, a gente compra 100 reais, sai de lá com a sacola cheia. Não é tão extrazinho, porque é para dizer que a cura boa, é o português. Aí nós também aqui, nós também vamos para o shopping, lá no shopping, tá ligado que é os focais, os focais aqui, o cara chega lá, tem de tudo. Mais santo das pessoas feias, pessoas bonitas, pessoas de alta classe, baixo, e todo mundo tá lá, eu até nem sabia. o que é interessante que aqui o estacionamento é pago, vocês sabem que quem mandou para teresina lá é cinco reais o estacionamento, três horas, e aqui é pago e o pessoal tá cheia, a forma que o tema que foi invocado, porque aqui o cinema aqui, daqui não é ruim não, era dez contos, aí quando da de quarta-feira era outro, agora aumentou, agora é vinte, é doido, rapaz, esses caras são doidos, agora eu vou comprar o pirata de dois contos da minha futura, aí eu compro mais um, três contos, pipoca, faça pipoca, por uma casa, que é uma televisão, que é uma televisão, contando aqui aquelas lojas do centro, assim, da nossa cidade, que foi que eu nunca fui na loteira, pegar aquela velha fila, rapaz, tem gente, a gente acha bom enfrentar uma fila, minha fila é grande, porque eu chego cedo, além de chegar assim, ainda chega, eu tô, eu sou um mago, sabe? Porque é só me vibrando, não deixou o fogão no fogo, deixou vindo eu, é porque ele disse que tem que sair dos jeitos que tem que pegar onde, não, nem, nem, rapaz, só para entrar na frente dos outros, cara, aprendendo, não quero é viciar que vai fazer jogo, mas que a gente entre na pina, e aí não tá assim, nem pra que essa fila aqui, mas a paga da conta, porque eu vou ficar com aquele pois, mas a gente vai comprar mais dinheiro, mais dinheiro, mas né, mais dinheiro, parece que é um lugar pro outro, mas, rapaz, só eu o foquei todo mundo nessa cidade tem muitos mais aqui nós temos os paletão é o Carvalho e Mix Mateus ai lá no Mix Mateus transcrição do mundo no Carvalho é mesmo é a mesma coisa que eu tenho a pensar no Mix Mateus é barato você pega e compra uma coisa barata e a outra é a casa no mesmo você pega e não vai no Carvalho e vou agitar o Carvalho e Mix Mateus é que nós vamos lá mesmo e não vacila não senão a pessoa vai pensar que é verdade agora o que vai achar interessante a facilidade do Carvalho tá muito boa a paga na piscina para aturar o papagaço fica logo eita meu Deus vai acabar o garoto eu não vou pensar em mim eu não sei se eu corro se eu paro da quarentena eu não corra se eu passo sai do chão essa manhã agora eu tomei essa quarentena agora eu não me corri todo mundo tem um lugar na sua cidade você corre corre, corre, corre e corre lá tem todo tipo de nada a quem corre mais livre para mostrar todo mundo que acerteiu E aqui ele corre devagar, passa por todo mundo, que nunca parou, mas passa por todo mundo. Tem aquelas mulheres que vivem, grandonas, boas, que querem esse cara de brinquedos, e tem umas maguinhazinhas, que querem correr, não sei, pra pilar, que eu faço, e tenta dar uma gargulhinha. E se eu estou falando algo errado, não estou lendo, eu sei que estou falando essas coisas, porque é verdade, mas aqui também. Então, eu tenho que ver essas coisas dentro da sua cidade. Então, agora, nada diferente da sua cidade pra mim, porque a minha é muito quente. Aqui é quente, aqui é sessenta graus de manhã e cem de noite. Então, tudo que você vai assistir aqui, o sol nasce assim, ó. Ó, tô bem aí. Agora que eu fico imaginando que aqui tem quatro bancos. A, B, C, B. Ó, o pessoal só gosta de ir no A. Lá no banco, todo banco tem uma caixa, da praça que eles ficam boas ali, eu acho que perda de pia, tá? Ele não tem condição não. Vocês chegam lá pra ser atendido lá dentro, lá e começam lá. Número 1. Número 2. Número 2. Número 2, 420. Vai falar o outro nome. O cara fica assim, puta que pariu, mano. É barcil. eu vou me bora, eu vou me bora caminhando assim, acho que o cara chega lá 11 horas, 10 horas mais ou menos portato 3 horas, portão ta fechado, ai chama 2 ei eu acho que vocês estão na minha cidade, não sei tem gente que fala assim, não era bom se tivesse dois bancos, não só um da arco eu vou tirar o dinheiro só do carro mas eu queria mesmo o cara que me atendeu sem o dinheiro mas eu fui de cidade a cidade é assim mesmo agora não pode faltar um buraco tem um pouco porque tem mais tem lá amarelo tem aqui na tua cidade tem uma cidade não pode faltar buraco tenho certeza que buraco tem mais tem um aparato prefeito na Brunhão ta bom, o vídeo já ta grande massa se você não gosta de política então eu me tornei ai se gostou daquele like e joinha porque quando tiver outro vídeo aí vai bater na sua timeline que depois segue no Instagram segue lá no T-Stock e cuide da aula, tá bem obrigado, valeu tchau